E aí O que? E aí? E aí? Tá um thinkando em você, aquela tomada Hahahaha Olha a gente mesmo Olha as tomadas com É, tá ali, cara Olha toda a carne aqui Tem toda a polinha É, só tá enrolando E aí galera, seja bem-vindo ao canal Os Caçadores Gares Perdidos Galera, trazendo mais um videozinho pra vocês com o drone Eu estou aqui na represa Guarapiranga Aqui do estado de São Paulo E hoje eu vou estar querendo mostrar galera um pouquinho Dessa represa pra vocês Esse aí com o jet ski que eu estou filmando É o Joe, um amigo meu Aí eu falei que ia subir o drone Ele pegou o jet pra fazer alguma gracinha Mostrar algumas manobras O jet dá pra fazer com o jet ski Olha aí, é bem bacana E essa represa galera Ela fica... é a represa que abastece água potável No município de São Paulo Aqui na zona sul Tapicirica da Serra Embu, Embu Guaçu Avenir esse espaço aí onde tem os carros É um lugar que o pessoal vem Pra poder curtir e fazer um churrasco É chamado de Santiago Aqui na represa Guarapiranga Então se aluga um teosco Dá pra você fazer um churrasco Curtir um pouco, né É muito legal, muito bacana Então eu vou estar mostrando Um pouco com o drone aí Logo mais eu vou estar pegando o jet E vou estar filmando pra vocês Então não saia desse vídeo aí Que depois com o drone, né Eu vou pegar o jet aí E vou mostrar um pouquinho da represa pra vocês Tchau 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 Bem bacana, né galera E não dá pra mim filmar Com o drone dá, né Porque não capita o som Mas pra mim filmar lá embaixo É ruim por causa do som Então lá eles colocam carro Os carros ligados o som, né Alto Aí acaba dando direitos autorais Nos meus vídeos, né Você sabe que aqui no YouTube Não é permitido, né Depende o som dá direitos autorais, né Depende a música, né Então É bem legal que pelo menos Deu pra mim mostrar pra vocês Onde fica, né Esse local, né Que é chamado de Santiago Agora eu vou estar mostrando pra vocês Um pouco da represa Não só existe esse local Tem diversos lugares, né Que é nessa Dessa mesma Desse mesmo jeito, né Com Você paga pra entrar Tem direito a churrasse Você faz um churrasquinho, né Tem um espaço legal Que dá pra você estar usando, né E olha quanto jet ski Hoje mesmo Hoje é pouco, né Se for pra ver mesmo o dia Tá um dia bonito Tá um dia legal Mas é pouco jet ski que tem Tem dia que Quase não dá nem pra Pra andar direito E olha que essa represa É gigante, né Dá até pra se perder Aí dentro dessa represa E olha que essa represa E olha que essa represa Amém. Amém. E lá na frente, galera. galera tem um lugar que é chamado de prainha é um lugar público né não paga para entrar é lotado não sei se vocês já viram para quem passa na Anchieta tem um barco flutuante que o pessoal falar o barco flutuante é um restaurante né então é bem lá na frente então vocês ver como eu tô um pouquinho longe né onde eu tô um pouquinho mais reservado né é uns lugares particular você paga lá para você poder tá entrando né igual esse aí aí você deve ser um espaço né é particular então é um barzinho né tem chalé para alugar igualzinho onde eu tô lá né o lugar é bem bacana também e aí e aí e aí e aí Baby, you should take it slow Baby, you should give it to you Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora já estou retornando com o drone E aí vou estar pegando o jet ski E vou estar mostrando Fazendo um videozinho galera Um pouco Com o jet para vocês verem E aí 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 Que molha viu E aí E aí E aí E aí Seja bem-vindo ao canal Os Caçadores de Zugares perdidos Galera Hoje Trazendo um videozinho Meio diferente Aqui para vocês Estou aqui na represa Guarapiranga Então Quis In Hof Quis mostrar um pouco Esse local aqui para vocês Trazer um video Meio Meio diferenciado do canal. Vamos lá. Eu trouxe o drone também, depois eu vou estar subindo com o drone, vou ver se eu mostro um pouquinho com o drone esse local pra vocês aqui. Aqui molha muito, galera. Não tem jeito, olha isso. Aqui molha bastante, bastante. Vamos lá. 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 Eu retorno aí com vocês Galera, olha eu aqui de novo Aqui é complicado O som aqui é É direto Dá um pulo ali Onde está Uma galera de jet Mostrando pra vocês um pouco Aqui é todo o final De semana é assim Antigamente eu vinha Todo final de semana Era sexta, sai domingo Aí começou a pandemia Não deu mais pra estar vindo E aqui a curtição é direto Aqui ó Olha aí Olha aí E aí Oh, bom E aí E aí E aí E aí É todo final de semana Galera Assim ó Pode ver Pra todo lado Que vocês olham É festa Tá vendo É lancha Pra tudo quanto é lado Dá uma voltinha Não dá uma voltinha Olha aí, tá vendo? Tudo quanto é lado é festa, tem festa aqui E aqui vai até tarde E é sem horário pra acabar E aqui galera, lembrando, eu sou habilitado Eu tenho habilitação, já tem um bom tempo Esse ano eu vou ter que renovar minha habilitação Aí eu vou ver se renovo aí E aí quero trazer bastante conteúdo Desse estilo pra vocês aí Logo mais aí, mais pra frente aí Mas é isso aí galera, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vai ser uns videozinhos diferentes Gente, de vez em quando eu vou estar trazendo vídeo nesse estilo aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado aí E vou estar postando em dias diferentes De quarta, de quinta Em dias que eu não posto meus vídeos mesmo Sobre cemitério Então vai ser vídeos aleatórios aí De vez em quando eu vou estar postando vídeo assim E até o próximo vídeo Tio, sabia que tava até cair E o outro chute da rua Ele já desceu Ele já me pôs lá E me deixou a cair Eu fico a bem E aí ele tava Ele tava Me deixando Eu tava financiando É Tá filmando? Tô filmando, ó, você, ó Assim, tá bom? De vagazinho Tá Você tá com medo? Não, né? Não Não tem medo, né? É Olha aí, galera, como tá Já tá escurecendo Você quer filmar a boquinha? Pera aí É que os cinco ficam balançando muito Oi, galera Ó Já tá ficando escurecendo Isso E eu tô Eu tô andando De jet ski cut Isso Vai falando Aqui Aqui é o jet ski E aqui é o tio É Aí é eu Aí ele tá indo Vem de vacarinho Olha aquele avião, galera Não sei se eu tô vendo Mas tem um avião ali caído A gente vai bem ir pra lá, ó Tem que sempre deixar em pé, assim, ó Isso, assim, ó Tá vendo? Olha, gente Vai lá Ali é uma palestra E eu tô aqui Se o tio ir pra lá A gente não vai morrer Mas ali tá cheio de areia É, tio É, ali tá cheio de areia E ali que é Onde a gente tá E o tio tá sem a mão Ele consegue ir sem a mão Ó Você tá sem a mão? Não, mas eu tô parado, né? Ah, tá pra ir sem a mão Se cair Ó, gente É muito legal aqui Aqui é o Rio de Janeiro E a gente tá no Rio de Janeiro Que nem tá bonito tanto Então a gente tá indo Pra... Pra todo lugar Ó Tá acabando Tá vendo? Fazendo um vídeo, né? Ó, gente Vou pedalar É que ele tá pertinho De lá A gente A gente tá bem ali Nossa, eu não tava ver Viu, tio? Ó que loucos O tio, ele tá Uma mão E eu tô sem a mão dele Porque ele tá indo muito de batom Cuidado Cuidado pra dar Amarelo, né? De segura É Desligou? Não, não desligou não É que ela apaga Pra não... Vou dar